A polícia militar teve uma tarde agitada ontem. Primeiro, eles se deslocaram até a cidade de Perobal para atender mais uma ocorrência de roubo a caixa eletrônico. De acordo com informações dos policiais, os ladrões utilizaram um maçarico para abrir o caixa. E aqui na nossa cidade, na saída para Maria Helena, a PM apreendeu um veículo carregado com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Na tarde de ontem, a polícia militar fez uma nova apreensão de cigarros. Por volta das três da tarde, uma van com placa de Brasília levantou suspeita por trafegar com caixas de papelão aparentes ao lado do motorista e com os vidros traseiros escurecidos. O motorista da van conseguiu fugir ao perceber que seria abordado, abandonando o veículo na PR-489, próximo à saída para Maria Helena. Nós estávamos em patrulhamento no bairro da cidade, no alto da Paraná. Quando íamos partir para o outro bairro da BR-323, próximo ao São Cristóvão, nos deparamos com essa van, no sentido Maria Helena. E ela acabou nos dando suspeita devido à placa, localidade de Brasília. A equipe acabou fazendo a volta e dando sinal de abordagem. Ele já viu que a viatura ia abordá-lo e acabou encostando a van próxima ao matagal milharal que tem ali na BR e se invadiu. A equipe tentou abordá-lo de maneira segura, já que tem algumas chácaras ali próximas, qualquer dispara e não convém que a polícia dispare, sendo que não tem arma e não houve ameaça ao policial. A polícia fez as buscas ali no matagal e não localizou. Fez a apreensão da van, fizemos a contagem de aproximadamente 150 caixas de cigarros contrabandeados. Teve outros casos também, ontem e anteontem, envolvendo câmeras digitais também? Sim, nós ontem fizemos a abordagem de um veículo com 73 câmeras digitais, ele se evadiu no primeiro momento, no segundo momento localizamos eles no fundo de uma residência no Parque Bandeirantes. 73 câmeras digitais e contrabandeados também. No caso não seria o contrabando, mas sim o descaminho.